Música Malta, bem-vindos a mais um ensaio do Carline TV. Eu sou quem? Sou o Rafael Eregão. E eu sou o Marcos. Do Cilindrada. E então hoje viemos experimentar o quê? Viemos experimentar o Tesla Model X SUVcross. Portanto é o modelo mais over mountains deles, não é? Over mountains, tops? Yes. É um SUV grande. É um SUV grande, com portas giras. É um bocadinho mais tecnológico que o outro Tesla Model S que eu vos trouxe já aqui no canal e que vocês podem ter a oportunidade clicando nos vários links que eu vou... Neste, aqui. Vai aparecer um cartão aqui. Achas que é aí que eu vou pôr? Ele é o canto... Ah, pois é, é deste lado. É aqui. Tu podes falar onde quiseres, mas o cartão tem de ser ali. Viemos aqui passear um bocadinho, ver as reações do Rafael que nunca tinha andado num carro desta envergadura. Nunca. E este não é o modelo mais potente. É verdade. Não é o P100D. Este é só o P100D. Já faz uma patanisca gira, a gente já vai ver. Mas eu acho que o Rafael não ficará propriamente triste com o que se vai passar aqui hoje. Estou, estou. Está bem, Rafael? Estou, já estou contente de estar aqui. Já apanhas três choques. Já apanhas três choques na porta. É porque eu tenho sapatos com só a borracha. Eu gosto muito dos meus sapatos. Num carro elétrico começa a ser um bocadinho perigoso dar uns choques de tinta de ser autoestática, não é? Leve-se o teste de choques nas portas. E eu orto depois a música daquela cartora tinta. E se forem choques com tinta, então é pior. Já começou. Já começou. Tinha de ser choques com tinta. O que há a fazer agora é mostrar todas as macacadas. Posso usar a palavra macacadas? É uma palavra. Logo à partida. Logo à partida. O que este carro faz são giríssimas. Mas a começar pela chave. Porque eu já tinha mostrado a chave do Model S que fazia coisas. Esta faz muito mais. Para começar, dá para abrir portas. Está a abrir portas? Está. Vou abrir outra. Está a abrir a outra? Está. Portanto, a partir de agora o que vai acontecer é... Eu vou explicar as coisas e Rafael vai exemplificar todas as mordomias e vantagens do Tesla X. Está tão lindo. Está tão lindo. Estou jogando a porta. Ah! Uma das características destas portas é que, apesar de serem altas, as pessoas com um metro e meio, esqueçam fechar esta porta só clicando na chave. Mas temos aqui um botão que podemos usar para fechar a porta. Ou então, sou Rafael. Faça-me o favor. A porta tem um comportamento diferente porque eu estou aqui ao pé. A gente vai experimentar ao pé de um carro. Já sei o que vocês estão a pensar. Ah, quando temos assim num parque de cimento muito apertadinho, este carro já não abre as portas de trás. Portanto, aqui um SUV normal abre, dá para entrar. Não é o entrada mais case do mundo, mas dá para entrar. Rafael, bora lá ver se eu não consigo arriscar o cascai. Paravilha! Já tirámos mais um youtuber dentro da caixa. Uma vez que é normal todos os fabricantes terem um portão automático, o Tesla também tem. Pronto. Portanto, dá para esconder aqui imensa coisa dos 2.400 litros de capacidade. Inclusive, youtubers assanhados, não interessa. Ou então, pessoas sequestradas. Sendo este carro americano, as pessoas sequestradas também têm aqui um tomzinho aqui dentro para conseguir abrir a mala por dentro. Cala-te um bocadinho. Como não bastasse a quantidade de espaço que o Tesla X tem, ainda temos aqui a possibilidade de rebater os bancos. Ficamos com um espaço mais ou menos suficiente para pôr aqui o meu 166 Rally. E ainda temos aqui um alçapão. Sendo que esta é a versão só de 5 lugares. Pode haver aqui mais lugares. Configuração de 6 lugares também. 7 lugares. Temos também, aqui em baixo, um fundo plano que temos o nosso carregador e temos também um aspirador. Está a melhor aspirador aí no carro, se calhar enquanto eu cabo isto. Vê lá isso. Deixa eu achar. Como se não bastasse o espaço que temos lá atrás, se acharem que ainda é pouco, como isto não é um carro tradicional com motor a combustão que polui e tal e coisa, isto todo este espaço aqui é para quê? Para esconder o pequeno Aragão. Não precisa fechar a porta. Calma. Pezinho no travão e ele fecha sozinho. Acredita em mim. Cuidado com os dedos. Calma. Prontos para ir. Desfetáculo, não é? Agora é o Rafael que conduz. Quer dizer, também chamar-se a isto conduzir está naquele lugar todo. Não precisa fazer grande coisa. Pronto. Depois, carregou no travão, carregou no drive, isto começou a andar e já vamos aqui a conduzir brilhante. Primeira coisa, então, que temos a fazer é pôr aqui o Rafael a esmentar o autopilot. Autopilot. Autopilot? Yes. Isto é autopilot? Portanto, o Rafael vai fazer double tap aí no lateral, para baixo. Ou para cima. Ah, ok. E já está. O Rafael a fazer, a ser tão útil neste carro como eu neste lado. Sim, meu irmão! Tens de tirar o pé do acelerador. Ah, tenho. Já tirei. Ok. Exatamente. Isto é assustador. Portanto, o Rafael, que nunca tinha andado num Tesla, está neste preciso instante a não andar num Tesla mesmo. Não andar num Tesla, ao mesmo. Fantástico, eu trouxeste-me aqui para isto. E há reações sobre isto, Rafael? Isto é muito engraçado. Só que... Eu estou a tentar olhar para ti, mas ao mesmo tempo... Desconfiado, não é? É, muito desconfiado. Isto é... Eu estou a perceber que ele consegue fazer isto, mas ao mesmo tempo tenho medo que ele se passe. E... Viremos aqui sem olhar o outro carro. Mas é engraçado, porque aqui no monitor vemos este minhacinho... É engraçado porque estamos a andar e o carro mostra-nos aqui neste monitor que ele está a fazer um scan até o que está a acontecer. Ele reconhece os veículos. Está a aparecer. Repara que aqui reconhece este veículo, aqui não está a reconhecer, mas ele reconhece o veículo. Mas se for já uma carrinha tipo de transporte de carga, o formato ali é formato de caixa, é diferente. Muito fixe. Cá está até tarde o carro. Isto é muito fixe. Assustador. Isto é muito estranho. Estamos a fazer esta a curva mais perigosa do Sonosil. Claro que há sempre espetas aqui e nós não tivemos espeta nenhuma. Eu gostava de reagir mais, mas estou meio nervoso ainda. Ok. Estás com um nervoso miudinho, é? Estou porque isto é muito estranho. Há outros carros também fazem isto. E fazem aquele control lane assist. Sim. Estão na faixa. Sim. Mas é muito... É muito... Só que tens de estar a agarrar. Ele vai corrigindo um bocadinho. E o senhor já vai aqui furioso à nossa volta. Então vamos só passar. Toma porco! Aí é só. Isto foi dos 80 aos 130 em menos do segundo. Estás a acusar? Isto é... É um bocado parvo. Isto é um bocado parvo. Isto é para pessoas que têm pressa de vez em quando. Mas... É pá, isto é... As reprises. Isto é lindo. Isto é uma palavra... Ok. As reprises. Como é que são as reprises deste veículo? Zero lag. Zero lag. Isto é... É elétrica, é imediato. Vamos a 90 à hora. E vamos ver até os 120. Se não batermos dentro de um tanto em nenhum carro. Yeah. 120! Oh! Estás a... Não estou, puto! Isto é mesmo assim! Isto é lindo, meu! Isto não é só para a televisão, meu. É mesmo na sério. Bom, é uma experiência... Não é? Quem tiver aí 100 mil euros de lado... É isto. Venha experimentar um... Isto é grande. É uma casa. É tão grande. Dá para alugar uns... Os... Os bancos de trás. Há por mil euros na boa. A preços de Lisboa. Sim. Pode ser uma das coisas que vos pode... Se eu a dir aqui um bocadinho da compra de um Tesla. Porque este modelo em particular, Rafael, se me permites até... Força. Agora podes. Porque se calhar... Agora surgiu em ti uma curiosidade... Ah pá, se calhar até me via num veículo destes. Sim. Pronto. Então, um veículo destes... Pode mandar este... O 100D. Pode mandar para os 115 mil euros base, Rafael. Se não tiveres pergaminhos tão altos... A nível de autonomias... Porque este carro tem autonomias de 560 km. Acho eu que a Tesla promete. Não é nada mau. Bastante bom. Não é nada mau. Bastante bom. Porém, se tivermos um bocadinho mais limitados do orçamento... Por causa das despesas da casa... Sim. Agora... Pronto. E queres só para ir para um 75D. Ok. Já estamos a falar aqui de autonomias... A rondar os 400 km perde-se um bocadinho de autonomia. Percebem um pouquinho de um performance. Percebem um pouquinho de um performance. Percebem um pouquinho de um performance. Este carro faz 0 ou 100 km. Ali abaixo dos 5 segundos. 4.9 km. O outro... Fui! Muito mais lento. Já faz 5.2 segundos. 0 ou 100 km. Mas não quero isso. Isso é super lento. Estás a brincar com isso. Em contrapartida... Só já custa menos de 20 mil euros. Custa 95 mil euros. Não é verdade? Já sobra alguma coisa então. Mas convenhamos... Quem vai comprar um carro deste primeiro já sabe que isto é caro. Claro. Toda a gente conhece a Tesla. Toda a gente sabe que os Tesla são caros. Mas também sabe que são bons. Performance. Autonomia. São os veículos elétricos que têm mais autonomia no mercado. Portanto... Em termos de autonomia estamos descansados. A verdade é que... Será que é uma alternativa... Vou lançar aqui um tema. Vou lançar a Agenção 4 aqui no episódio. Ok. Será que é uma alternativa... Imagina... 115 mil euros por este carro. Sim. Já compras um carro. Comparativamente... Se formos com um carro do mesmo segmento... Um carro de puxo. Quase já compras um... Tudo o que eu estou pedindo é uma das outras marcas. Será que é uma alternativa viável? Ou será que isto é um carro mais para quem quer... Um... Statement. Um statement, sim. Será que isto é uma alternativa ou é um statement? É tipo... Malta, estou a salvar o planeta e vocês não. Eu... Basicamente é dizer às pessoas... Eu estou 20 anos à frente de vocês... E vocês continuam a comprar esses cabos... Eu não... Eu já estou no futuro... Já estou em 2000... Em 40 quase... Vamos lançar o debate. Vamos lançar o debate. Vamos deixar. Deixem nos comentários. Bora fazer uma tremenda de comentários. Um hashtag... Eu estou 20 anos à frente de vocês. 20 anos à frente... Ou... Alternativa ou Statement. Imagina... Que a vida corre-te bem... Está a correr... Sim... Já passaste-te mil subscritores... Uh... A partir de agora. Obrigado pessoal. Mil subscritores. Fantástico vocês. E... Imagina que a vida corre-te assim mesmo... Top. Chegas aos 2000... Wow... Notável... E de repente já tens 165 mil euros de livros assim para gastar. Sim... Já podes começar a mandar-te para um P100D. Ah... Então, mas o que é que fazes o P100D? Perguntas tu. Ah... Mas o que é que fazes o P100D? Pergunto eu. Já faz o Euro 100 ali a rondar os 3 segundos. Por quanto? 165 mil. Eu sou mais 50 mil euros do que este. Aí já vale a pena se arreguir. Porque é esse nível de preço, não há carro nenhum que faça essa aceleração, por exemplo. Malta, foi isto o nosso vídeo possível. Entretanto partimos do Lumiar. Estamos a chegar já a óbitos. A conversa... A conversa descontrolou-se um bocadinho. A conversa descontrolou-se um bocadinho. É até a imersão do nível de performance que este carro está. É. Descontrolámos aqui um bocadinho. E, por acaso, temos autonomia para voltar. Temos ainda bastante. Despedir-nos dizendo que podem passar para as redes sociais do Rafael. Se buscar o canal do Youtube dele também já vai lançado. Portanto, é capaz de não ser já a partir de antes antes de subscrever. A impressão do P100D começar a dar erro. Sim, tanto. Não é? Sigam-nos no Instagram, no Facebook, essas coisas e as coisas. Deixem-nos no comentário com a hashtag 1imperialimamini. 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 Não, 1imperialimamini. 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 Para quem tiver a favor que estes carros estão a me dar a fazer-me de seu tempo. E agora vou pedir ao Rafael para meter uma segunda em despedir. Vou pôr, estamos a 90. Estamos a 90 e o Rafael vai despedir. Estamos a 130 já. Ilegal. Isto é fítico. Vocês têm delusão disto. Isto é... Eu vou ver teu uma lágrima. Verte. Verde-te, mas verde-te para aí e não vais te dar algum curto-circuito vestido no Tila, então vem cá. Está bem. Quais meses você for? Tchau pessoal, muito obrigado. É assim que tu fazes? Eu sei. Eu gostaria de dizer assim. Faço tchau pessoal. Ok. Sou apenas cordial. Até para a semana. Muito bem. Isto é tão lindo. Bom detalhe. Bom detalhe. Bom detalhe. Adios. Ok.